Eu gosto de vez em quando contar um calzinho, vocês sabem que eu gosto mesmo, né? Mas antes de contar um calzinho e cantar uma musiquinha pra vocês, eu queria agradecer a uma grande amiga minha, que é das Minas Gerais, que tá aqui, que fez um bolo pra mim, meu aniversário, que eu fiz meu aniversário, que é a Nenê, que tá ali, de Oliveira. Ê, Nenê! Nenê é uma amiga nossa, e do lado dela tem um sobrinho dela, que é o Chiquinho, também que é lá de Oliveira, Minas Gerais. Salve, Minas Gerais, Oliveira! Obrigado! Obrigado pelo bolo, tava uma delícia, viu, Nenê? Como sempre, o que você faz é muito gostoso sempre, tá bom? E do lado dela, da Nenê, ali, tem minha irmã, a Rolanda Boldrin, ali do lado. Minha irmã! Pulando um pouquinho, que tem a Yolanda Boldrin, que é minha irmã, essa aqui, ó. Essa aqui, ó. E a Yolanda Boldrin. Vocês viram que tem gente da família aqui, né? Pra poder prestigiar o artigo. Não, mas sempre é bom ter alguém da família, a gente, né, tem essa ligação gostosa. Essa minha irmã me carregou no colo aí, a Rolanda. A outra também, a outra fala que eu fiz xixi no colo dela muito. Ih, você fez muito xixi em mim, né, tem coisa. Mas falar em caos, tá me lembrando nessas conversas de caboclo. Tem uns caboclo que é mentira saber tudo. E tem outros que, coitado, não sabe nada. Mas tem aqueles mentiros de saber, inclusive política. Ah, e agora tá bom pra falar de política, não tá bom? Agora... Mas tem uns caboclo. Tem um caboclo lá da minha terra que fala assim... Ô, compadre, você sabe o que quer dizer terrorismo? Onde falou terrorismo? É, terrorista. Sabe o que quer dizer terrorismo? Você, eu vim falar nesse negócio aí de terrorismo. Eu não sei o que é, não. Vou te falar, vou te explicar o que é terrorismo. Por exemplo, você tá em casa sossegadinho, tá tranquilinho lá. Vai uma pessoa, joga uma bomba na sua casa. Isso é terrorismo. Ele falou, então, minha mulher é terrorista. Mas por quê? Ela jogou minha sogra lá dentro de casa. Aí esse caboclo falou assim... Ô, compadre, você sabe o que quer dizer sursalismo? Sursalismo. Eu também vim falar nesse negócio aí, rapaz. Vim falar nesse negócio aí. Mas não sei o que é, não. Ei, rapaz, sursalismo é assim, ó. Por exemplo, eu quero pitar um cigarro, mas eu não tenho paia. Porque caboclo gosta de cigarro de paia, né? Mas eu não tenho paia pra pitar cigarro, pra fazer o cigarro. Mas você, você tem a paia. Então, o que nós faz? Você empresta a sua paia pra mim. Aí você me dá aquele chumaço de paia, eu tiro uma painha ali. Mas eu não tenho canivete pra modo de preparar a paia. Mas você tem canivete. O que que nós faz? Você empresta o canivete. Aí eu pego a paia, arrumo a paia. Bem limadinho. Mas acontece que eu não tenho fumo pra apanhar na paia. Mas você tem fumo no bolso aí, aquele fumo de rolo que você corta com o canivete. Ou você empresta o teu fumo. O outro é, o outro é, pois é. Aí eu pico um pouquinho assim de fumo, assim na minha palma da mão. Te devolvo o teu fumo. Esmagar bem assim. Põe naquela painha. E rolo bem, enroladinho assim. Faço assim. Tá. Tá. Aí enrolo bem. Boto na boca. Mas eu não tenho forfe pra acender. Mas você tem binga. Você tem binga. Aí você pega a sua binga, me dá a sua binga. E eu acendo aqui assim. E fico pitando gostoso. O outro falou, é? Isso que é socialismo? É, ué, então. Ué, mas e eu? Você cospe. E caboclo sabidão, né? Um caboclo falou pro outro assim. Rapaz, eu fui no... No outro dia teve um enterro. Aí eu fui no somitério. O outro falou, como é? Fui no somitério. Que somitério, rapaz? Você fala somitério, as pessoas pensam que eu sou analfabeto. Que somitério? É cementério, rapaz. Não, não. O que eu sei é somitério. Não é cementério. Porque, você vê, o nome das coisas vem de acordo com as coisas. Por exemplo, cementério. Otumbro. Otumbro. Otumbro, hein? Otumbro, que vai o defunto lá, não é feito de semento. Ó, semento. Semintero. Eu falei, não, o que eu sei é somitério. Porque quem vai pra lá some. Bom, é bom contar uns carozinhos de vez em quando. Tem uns caboclo sabidos, né? Compadre, você sabe quem morreu lá em São Joaquim da Barra? Quem morreu? O Antônio da Cruz, aquele que vendia banana na rua. Morreu? Morreu, rapaz. Morreu, ele tomou formicida tatu. Ele se matou. É, formicida? É, só esse doce. Tomou formicida tatu, morreu. E falou, e o Zé da farmácia? O Zé da farmácia, esse aí, ele... Ele mesmo deu um tiro no ouvido. O outro falou, isso também é bom. Pra morrer é bom também. Tiro no ouvido também é bom. Eu fui falando de gente que morreu e tal, né? Aí, e a Zé fala, aquela Zé fala, lá embaixo, costureira. A Zé fala, a Zé fala que ela, se ela não morreu, ela deve estar meio chateada, viu? Por quê? Ah, apanharam ela num caixão, fecharam, botaram num buraco lá de sete parmes de artes e meteram terra em cima, rapaz. As conversas deles. Conversa de Caboclo é assim. Mas falar em conversa de caboclo, eu me lembrei de uma toadinha gaúcha, de Lupicínio Rodrigues, que é assim. Amigo, bolei a perna, puxa e banco, vá sentando, descansa, palha na orelha. E o crioulo vai picando, enquanto a chaleira chia, o amargo vocevando. Foi bom você ter chegado, eu tinha que lhe falar. Um gaúcho apaixonado, precisa desabafar. Chinoca fugiu de casa, com meu amigo João. Bem diz que mulher tem a asa na ponta do coração. Amigo, foi isso que eu entendi? Não. Amigo, pra mim é diferente. Não é o ajuste de um dar serviço ao outro e saírem por este mundo barganhando ajudas, ainda que sendo com o fazer injustiça aos demais. Amigo, pra mim é a pessoa com quem a gente gosta de cruzear, assim, ó, do igual ao igual e desarmado. Amigo, amigo é que a gente seja, sem saber o que é que é. Foi bom você ter chegado, eu tinha que lhe falar. Um gaúcho apaixonado, precisa desabafar. Chinoca fugiu de casa, com meu amigo João. Amigo, me passa o fósforo, que eu te passo o amargo. Obrigado.